E aí meus amigos, iniciando mais um vídeo, hoje vamos jogar o time neutro e boys gênios. Quem já jogou esse jogo, dá aquela comentada, quem não foi inscrito se inscreve no canal e deixa ele no like aí, demonstração como sempre, beleza? Bora lá! Qual que era o intuito, né, desde o começo aí do canal, era o que? Gravar tudo, testar tudo. E aí, será que a gente vai conseguir? Vamos ver até onde vai dar, estamos no 346 eu acho, nem sei mais. Vamos lá. Beleza? Olha lá. X pula. Beleza. Pensei que dá, pensei que dá o pior, que cai na água e tal, né. Vocês sabem como é, né. Estamos aí com a peça do Exu HDMI, né. Tá bem melhor a imagem do que na Easy Cap. Rapaz. É jogo que não acaba mais, meus amigos. Não acaba. Falaram que eu ia, que o cara ia casar, ter filhos, ter netos. Eu ia continuar aqui testando tudo. Será? Beleza. Não tem nada pra vir aqui. Tô pegando aí as coisas que tem que pegar ali. Beleza. Olha lá. 40. Aumentou. Pegando as coisinhas aí, né. Uou! Tem que subir lá. Mas tem mais coisinha aqui ainda. Eu tive que olhar pra ver se a gente já gravou isso. Porque é tantos, né, que fica perdido. Pelo menos a pesquisa que eu fiz não tava, né. Mas já aconteceu isso. Eu pesquisei, não vi e já tinha gravado. Né. É complicado. Ah, tá. Aí, espera ali. Espera lá. Ô! Ô! O carrinho voador! Parece um pouco aquele Bob Esponja também, né. Tudo mesmo estilo. Né. Ó lá. 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 Ó, tem um robô aqui O robô Carlão Ó, tem uns grilos também Fica rodando uns grilos É, eu vou pegando as coisinhas Aqui, né Ó, o Moicano mandando mensagem Estamos com o Jimmy Neutro Com o Topete Será que o Moicano vai ver esse vídeo? Vai, Moicano Sempre vê, né Moicano Eita, eita Moicano de novo Pesado Ó, pula, pula Cabum Cê viu? Que gambiarra, meus amigos Não tem nada aqui também Esse que é o bom de jogar o jogo pela primeira vez Que você fica todo perdido, né Não tem nem como conversar Tem um tempo também pra usar o cachorro Não gostei muito desse não Não é porque eu tô moscando não Só não gostei mesmo Olha lá Pega o cachorro aqui De novo Pega o cachorro E vai virar um Tipo um Patinete Nossa, então é basicamente isso, galera Tem que ir pegando os negocinhos, né Pra ir passando as coisas Pelo menos esse de começo É Achei xoxo isso aqui, né E Vamos para o próximo aí, né Quando a gente gosta, a gente fala, né Quando a gente não gosta, a gente fala também Certo? Muito xoxo, achei Começou a pegar esses negocinho Olha lá Fica sempre escondido os negocinho Aí você vai pegando de boa, né Vou tirar a foto aqui, parece Mas tem pessoa que gosta, né Desse, né Varia o gosto mesmo Mas pra mim foi aquele tipo de jogo Que Tá ligado? É isso, né Então até o próximo E um abraço